A identidade de um povo, ela está associada à comida desse mesmo povo. E minha mãe valorizava muito isso, a carne de sol que era feita dentro de casa. Tudo era feito em fogareiro e panela de barro. Eu acho que por isso que hoje tem tanto barro no restaurante. E eu quando era menino, eu dizia assim, um dia eu queria que alguém chegasse na minha casa, na porta da minha casa, me convidando para cozinhar. Eu vi a necessidade de a gente mostrar uma cozinha pernambucana mais. Chegava um senhorzinho ou uma senhorazinha e dizia assim, você já comeu palma? Hoje você vê toda a movimentação em cima de uma palma. E a gente só vai ser alguém quando a gente começar a valorizar o que é da gente. O oleiro é isso, é uma cozinha brasileira com os dois pés do Nordeste, que valorizam ingredientes, que valorizam culturas daqui do nosso estado. E a gente só vai ser uma cozinha brasileira com os dois pés do Nordeste. E aí